E o que é? E o que é? Você sente a diferença? Tá, querido, eu sinto a diferença. Aplicativo 360. Streaming TV FM. Ao vivaço. É hora do show. Show. Pedrita Hans. Tô com fome. Vanessa Guzzi. É hora do ao vivaço. Tá, querida, elas que já chegam reclamando de fome no programa. Ai, que chique, né, gente? Essas horas. Essas horas. A gente começa maravilhosamente bem o programa. Eu apresento pra vocês a minha colega de bancada. Ela que vem com lente no olho e apenas um olho só ela coloca lente. Não, gente, peraí que eu vou explicar. Pedrita Hans, primeiro boa tarde aqui. Saindo ligadinho, né, gente? Boa tarde, olho biômico. Pois é, eu tô com um lente no olho só que diz que agora é tipo, é assim que tem que usar, entendeu? Eu acho que ela... Eu não enxergo de longe e também não enxergo de perto. É a promoção, leve uma, leve duas, paga uma promoção. Como é que é que você fez? Leve uma, pague duas. É, mas ela acabou levando só uma mesmo, porque ela não tinha dinheiro pra pagar duas. Ai, gente, hein? É isso, gente. A gente vai começando mais um ao vivaço, quarta-feira hoje, né, Pedrita Hans? Ai, que delícia, menina, eu tô tão feliz, porque ontem a gente falou com a Valentina Eliminada da Fazenda. Inclusive, vai lá no blink102.com.br pra dar uma olhada. Vai lá no Instagram da blink102.fm, porque ela falou com a gente, menina. E você pode também ir lá, dar uma olhada no nosso Instagram, seguir Pedrita Hans, arroba Pedrita Hans no Instagram. Porque somos dessas. E arroba Vanessa Underline Guzo, porque a gente é dessas, desse jeitinho mesmo, a gente gosta. Vamos dar um spoiler do que vai rolar hoje. Vamos dar um spoiler? Tem treta, sabia? Sabia. Você que é fã de Game of Thrones, deixa eu falar um negócio pra você, querida. Tem uma batalha aqui no Brasil que você tá perdendo, meu amor. Você tá perdendo o tempo da sua vida assistindo Game of Thrones. Sendo que bem aqui embaixo do seu nariz tá rolando uma batalha. E sabe o que é mais? O que é? Tem dupla famosa, tá muito famosa, que parece que tá separando. Que dupla, você é? Ah, a gente vai falar daqui a pouco aqui tudo. Pepe e neném, claro. Neste programa. Ah, e o programa começa agitado com a sua companhia, né, Vânia? Blink, 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 blink. Vamos fazer a vinheta, a vinheta humana. Blink 102. Você sente a diferença? Olá, Skatowns. Before you go, tocando aqui no Vivaço. Música boa, música boa, música boa. Pedrita Hans. O que que é? O que que é? Vou fazer uma brincadeira com você. Ai, menina, você fala que vai brincar comigo. Usando a nossa neuróbica. Ai, não vem com esse negócio de neuróbica não, tá bom, querida? Porque eu tô toda assada, eu tô naqueles dias, eu não quero fazer neuróbica. Não, não é ginástica para o corpo, não, é para a mente. Ah, para a mente, para o ASMR, é? É tipo, não, mais ou menos. Claro que não, né, Pedrita? Eu vou fazer o que você já ouviu, todo mundo já ouviu o que eu vou fazer. Como assim, gente? Então vocês vão ouvir o começo da minha frase. Você que tá aí, a nossa audiência, que tá ligadinho na gente, também pode participar, interagindo aí com o seu computador, com o seu celular, com o seu rádio, enfim. Eu vou falar os provérbios e você vai completar, combinado? Vamos começar. Coloca uma musiquinha animadinha aí, Pedrita. Pra ficar legal, assim, de fundo, vai. Isso. Boa, vai. A César... A César? Aham. Ai, como que era mesmo? A César, vou pular essa então, vai. Aham, espola, não sei. Água mole. Pedra dura. Tanto bate, até que fura. Ai, eu sei o César. A pressa é... Inimiga da perfeição. A noite todos... Os gatos são pardos. Antes só... Do que má acompanhada. As aparências... Enganam. A voz do povo. É a voz de Deus. Cada macaco... No seu galo e cada uma com a sua banana, eu adoro. Caiu na rede. É peixe ou piranha no meu caso. Casa de ferreiro. Fica lá no Itamaracado. Meu vizinho, ele é ferreiro. Não, Pedrita. Ah, não sei essa. É cachorro que late. Não, morte. Depende, pitbull, late, morte. Cavalo dado. Não se olha os dentes, mas olha a crina pra ver se saci fez trança. É verdade, saci faz trança no cavalo, né? Claro que pode. Você acredita nisso? Ou tem um vim de trança. É isso que continua. De grão em grão. A galinha enche o papo ou enche a bolsa, se for uma galinha esperta. De méd... Pedrita? Ai, menina, vai. De médico e... Especialista em cirurgião geral. Não! Adoro fazer plástica. Ai, não sei essa. Não, Pedrita. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Essa eu fiz igual o Enem, eu chutei. Deus ajuda... Que é cedo, madruga. Beijo, pessoal do Café com Blink, ó. Às 5 horas da manhã eu tô aqui. Deus escreve... Sob linhas tortas. É porque ele não fez caligrafia, né, querida? Vai. Diz-me com quem andas. Que eu direi que tipo de pessoa é você, meu amor. Se for fã de Sônia Abrão, então, Nossa Senhora. Trendando. Em terra de cego. É, em terra de cego? Eu só uso uma lente. Não, essa sou eu. Ai, filha, eu não sei. É dando o quê? Não, 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 Pedrita. Não, 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 não. Não vai falar, não. Ai, gente. Não, não. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. Na melhor parte. Eu quero que você complete os provérbios para essa pessoa que está aqui. lhe perguntando-lhe... Ah. Daqui a pouco. Farei mais, porque agora nós vamos falar o quê? Sobre o baquio. Trendando. Ao Vivaço Blink 102. Eu já tinha até soltado antes, mas tranquilo, estamos aqui. Pegue essa, né? Está com pressa. Menina, aquele boy, o ator lá, o André Gonçalves, disse que vai ser preso, né? Vai usar até tornozeleira eletrônica. Então, pois já se falou. Parece que ele vai cumprir prisão domiciliar, Vanessa. Diz que ele não tem dinheiro para pagar, não, menina, a fiança. Não tem dinheiro? Diz que está sem dinheiro, menina. Mas para fazer filho tem... Brim, 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 né? Menina, diz que ele não poderá nem sair, nem para trabalhar. Vai ficar de tornozeleira eletrônica em casa. O ator da Globo, gente. O ator da Globo. Vocês verem. Que está devendo pensão para a ex-apresentadora do SBT. Você sabia que a mulher que está pedindo pensão para a filha é ex-apresentadora do SBT, do jornal, a Cíntia Menini? Pois é, ela mesma. É a mãe da Valentina. 350 mil, alguma coisa assim. Exatamente. Ela é a mãe da menina que este rapaz está a dever pensão. Ah, pelo amor, né, gente? Pelo amor mesmo. Agora, falando... Essas horas é bom ser pobre por causa disso. Vai, querida. Falando em babado, forte, pedrita rãs, Zezé de Camargo e Luciano... O que tem? O que tem? Diminuíram a agenda de show e especulações sobre o fim da dupla aumentam. Ih, gente! Pois é, Luciano, que faz segunda voz para o Zezé de Camargo, está se dedicando e focado na carreira solo. Ele virou cantor de música gospel. Mas é só isso mesmo, quando a pessoa sai da dupla para cantar gospel. E Luciano está focado na carreira dele e Zezé ainda não sabe muito bem o que vai fazer. Zezé anda lançando umas músicas, uns EP's aí de música cantando sozinho, né? Então eu estou achando que vai rolar mesmo um fim dessa dupla, que tanto a gente gosta e tanto a gente curte. Que tristeza, Zezé de Camargo e Luciano. Ah, você acha que é tristeza? Ah, eu acho, pô. A história tão linda dos filhos de Francisco. Eles têm a história deles, se quiser escutar as músicas classe A deles, está lá. Ah, é só escutar, gente. Vamos ver o que tem de novo, o que pode sair dali. Vamos dar uma espremida para ver o que sai. Então, diz que o Zezé não está muito bem da voz há algum tempo já, né? Então talvez também ajude um pouco a não voltarem por conta disso. Mas eu fico muito triste. Ai, Vanessa, é sobre isso, gente. Essas foram as nossas abidinhas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É sobre isso. Pedrita, Pedrita. 1027, 1027, manda mensagem para mim, tá? A César. A César? A César. O que é a César, gente? O que é a de César? Ai, gente. Ai, o nome desse boy é Jason Derulo, com Chelsea, Zayt Time. É o Derulo. Derulo, querida. O famoso Derulo. Ah, coisa chique. Se fosse aqui em Campo Grande, ia se chamar o quê? João, né? É isso. Hum, hum. Júnior. Aham, pode ser. É verdade que daqui a pouco você vai falar mais uns provérbios aí pra mim. Eu vou falar pra você adivinhar e completar. E pra quem tá ligadinho na gente também, fazer essa dinâmica, essa brincadeira com a gente. Faltam um então pra ver, porque eu sou a gostosa de um acesso. Escreveu, não leu? Eu que... Cripe, cripe, cripe. Escreveu, não leu? É porque tá sem internet, querida. Não, tem nada de... É o palco meu. Ah, o palco... Ui, gostei, né? Ah, gostou? Menina, vamos agora. Olha só. Batalha, vamos de batalha. Não, não é batalha, não. Agora é Game of Tretas. Venga, venga. Ao Vivaço, Blink 102. Tem treta rolando por aí. E a treta de hoje, temos dois competidores. Quais são eles? Vanessa Gozo. Anitta, a Poderosa. E... Melody. Aquela, vamos mostrar a cultura pra esse povo? A Melody, aquela que faz os falsetes, sabe, gente? Do nada, eu acordei com essa notícia. Anitta e Melody estão tretando na rede social? Na internet? É isso? Pois é. A Anitta foi num podcast ontem e falou deste assunto. Ela falou sobre a Melody e diz o seguinte, querida. Ela diz assim, eu acho que ela é o próximo ícone brasileiro. Nem sei se eu poderia estar falando isso, mas é só ter um pouquinho mais de direcionamento. Anitta sobre Melody, ou seja, elogiou e já soltou uma alfinetadinha ali, né, queridinha? É, queridinha. Logo depois, ela disse que já tentou agenciar a Melody. Inclusive, a Anitta disse, sim, eu já falei, mas ela disse que não quer, pois ela é maior do que eu. Melody sobre a Anitta. Melody respondeu. Anitta disse, tá tudo bem, porque eu não sou rainha do universo. Outras pessoas podem fazer ela o ícone do Brasil, querida. É, meu amor, e ela ainda é completa, dizendo que acha que ela tem talento, acha que a Melody é muito bonita, acha que a Melody canta, e se ela se esforçar bem, dá pra ela cantar profissional, sem ser para a comédia. Diz Anitta sobre Melody, dizendo que a Melody tá mais pro lado do humor, menina. E Melody respondeu, dona Pedrita. Respondeu. Respondeu e disse o seguinte, Anitta, eu nunca falei que sou maior que você. Para, para. Falei que serei maior que você um dia. Ah, sim. E sobre inventar fake news, aprendi isso vendo seus lançamentos, amiga. Erro, erro, erro. Ou seja, ela completou dizendo que não, é mentira da Anitta. Ela não disse que é maior do que a Anitta. Você está equivocada, Anitta. Ela não é maior do que você. Ela vai ser maior do que você, querida. E a cantora Mirim, que ela nunca deixou de ser Mirim, né? Ela tá sempre com 14 anos. Ela não cresce. A cantora terminou a postagem com agradecimento quanto aos elogios da cantora. Agradeço pela parte dos elogios, respeito sua opinião no resto. Até na parte que me esnoba. Não ligo, pois do fundo sei que você também é minha fã, assim como eu sou sua. Te amo, disse Melody. Mas a Anitta respondeu e disse que não vai agenciar ela sem antes ela ter 18 anos. Caso ela queira, depois dos 18, quem sabe a Anitta agencia ela. Ela disse que com essa idade é mais estudo, escola, pra ela se aprimorar em várias coisas. Ela disse que a música tem o poder de transformar e passar bons exemplos. Mas, dizendo para a Melody, para você fazer isso tem que estudar, ter conhecimentos, disse a Anitta, querida. E Melody tá lá, só no... Que horror, Vanessa. Só no falsete. Vamos lá, cultura PC povo, menina. E quem ganhou essa batalha? Quem ganhou, Anitta ou Melody? Esse foi o Game of Tretas. Eu adoro essa música, ela me lembra que é hora de ir embora, quase. Não, peraí, antes de ir embora, vamos fazer a nossa neuróbica de hoje. Ai, vamos lá, menina, vamos lá, manda a neuróbica aí. Neuróbica que vamos fazer, todos vocês já ouviram e vão completar a frase que eu vou falar. Então eu vou falar o provérbio, são provérbios, pra gente fazer ginastiquinhas nos nossos neurônios. Tá bom, querido Ruhu. Você vai fazer o Ruhu no seu? Claro, a gente ligou a rádio uma hora dessa pra fazer ginástica no neurônio. Tipo isso, vamos lá, então. Filho de peixe. Peixinho, é. Gato escaldado. Morre queimado. Não, tem medo de água fria. Ai, tem medo de água fria. Ladrão que rouba ladrão. É um ladrão ao quadrado. Não, tem 100 anos de perdão. Ah, sim. Mais vale um... Pássaro na mão do que dois voando. Muito bem. Mentira tem... Perna grossa. Ah, não, é perna curta. É que eu tava pensando em outra coisa, vai. O barato... Sai caro, com certeza, querida. Onde há fumaça... A narguilha ou Viper. O pessoal fumando narguilha na calçada. Eita, pega, que tá moda estranha, né? É. O seguro... Tô insegura, não sei. Morreu de velho. Ai, menina. Para um bom entendedor... Meia palavra basta, querida. Para baixo... É pra lá que eu vou, depois da... Ai, menina, não. Pimenta noz... Pimenta noz... Pimenta noz... É refresco. É refresco. Dá uma de João... Que eu dou uma de sem braço. Ah, muito bem. Quando um burro... Vai... A pedrita vai atrás. Eu não sei esse. Qual que é, então? Quando um burro fala o outro, abaixa a orelha. Então, abaixa a orelha, Vanessa. Quem ama o feio... Quem ama o feio... É porque nunca viu alguém bonito, né, querida? Porque aí sim ama feio. Você nunca viu gente bonita... Ah, bom demais. Vai pegar o feio mesmo. Quem canta... Ganha dinheiro. Não. Depende, né? Depende. O Chicão Castro tá ganhando? Não sei. Quem canta... Os Males espanta. É, escreveu, não leu? O pau comeu. É, que delícia. Eu acertei, menina. Muito bom. Ah, acertei um monte, né? Acertei um monte. Você tá muito inteligente, treinando e fazendo ginastiquinha nos seus neurônios. Ai, muito obrigada, querida. Agora, qual que é aquele que você ia me falar? Você falou que ia me falar um último pra gente fechar com chave de ouro. Ai, peraí que isso aqui é bom, hein? Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu Deus! É dando o quê? Dynamite, é assim que fala? É assim, Dynamite. Ai, Dynamite. Tocando aqui na Blink 72, né, querida? É, a gente... Você falou que tinha uma notícia papo aí. Você não sabe. A gente falando em A Fazenda ontem, Valentina Francavilha teve aqui, né? Ai, hoje, o comentário é... Dinho fala para Bill que planeja Natal na casa dele com a Mirella. E planeja enfeitar a casa, inclusive, né? Ah, planeja enfeitar a casa toda de Natal com a Mirella. Mal sabe ele, Pedrita Hans. Eu fico indignada, gente. Mal sabe ele que está divorciado. Mirella pediu o divórcio dele. E eu fico indignada, gente. Eu fico indignada porque eu tô querendo... Ela deita nos comentários. Eu acho que se tivesse que ter ido, já deveria ter ido. Se não foi, é porque eu não quis ir. Ela faz as piores críticas. Sua vida tá ruim, querida. Imagina dos outros. Respire fundo e siga em frente, mulher. Ela mete a boca com vontade. Aperte esse sutiã e mostre que você tem peito, querida, para driblar as dificuldades. Uhul! Ah, eu concordo. Se eu gosto é porque eu gosto. Eu sou porque gostei. Vai, Pedrita. Vai. Mente a boca. Tô pronta. Tá pronta, Pedrita? O tema é... Dinho quer enfeitar a casa com a Mirella para o Natal, querido. Ai, Dinho, eu tô com dó de você, corajoso. Você tá achando que vai montar uma árvore de Natal? Mas vai montar árvore de tchau-tchau, querido. Porque assim que você sair lá do reality, você vai ver o que vai acontecer com você, corajoso. Coitado. Mas se bem que pode ver um lado positivo nisso. Sabia que esse divórcio vai abrir caminhos para eles trabalharem na mídia? Certeza, certeza que eles vão... Será? Vai abrir caminho, eles vão entrar na mídia. Já ouviu falar em de férias com ex? É verdade. Tá aí, né, querida? E diz a lenda, dona Vanessa Guzzo, que depois que ele descobrir que foi divorciada, ele vai lá no cartório para mudar o nome, né? Será? Mas ele não vai tirar, não, ele vai acrescentar, ele vai colocar o tá. Tá? Vai virar tadinho. É, esse que é o nome dele, querida. Ai, meu pai amado. Eu fico indignada com esse povo que sai do emprego para ir para reality. Saiu do emprego... Ah, Valentina saiu do emprego para ir para a fazenda. Muitas ali saíram também de suas devidas funções para ir para a fazenda. Eu fico pensando, e depois do reality? O que vocês vão fazer, meu amor? Porque nem a Record Regional daqui contrata a ex-fazenda. No máximo, vai contratar um ex-BBB. Beijo, Priscila Pires, corajosa, sua linda. Priscila, um beijo! Ai, gente. É. Olha, e se nada der certo, posso virar uma bailarina, não é verdade? O Dinho, ele tem dotes para essas coisas. Ele gosta de ficar dançando. Ele gosta, ele dança. Ele dança bem. Já saiu uma matéria aqui dizendo que ele vai trabalhar no SBT, menina. Será? Vai fazer a água véia. Certeza, menina. Não vai passar disso. E a produção de No Limite falou comigo. Falou e falou o quê? Diz que ele estava confirmado e ele não vai mais participar de No Limite. Por que ele não vai, Pedrex? Ah, querida, está na cara. Ele já passou do limite, né? Gustavo Mioto. Fala o nome da música, você está na boa? Eu não parei de sofrer. Já errou, é não parei de sofrer. Não, mas eu estou cantando. Eu não estou falando o nome da música. Não, mas já cantou a música. Eu estou cantando. Não precisa que você cante de novo, não. Está achando que aqui é o quê, querida? É gravador. Já me viu beijando outra? Você já beijou de batom? Eu já? Horrores, horrores. Horrores. Já beijei batom, sem batom, de calcinha, sem calcinha. Ai, eu fui gostosa. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu estou precisada de um batom novo. Está precisada, menina? Estou precisada. Então está ótimo, querida. Você vai resolver meu problema? Não, vamos embora porque eu estou precisada de ir embora agora, querida. Não, não está precisada de ir embora, não. Está no final do programa. Ah... Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. O que é isso?